Outlander é uma série que combina história, romance e ficção baseada nos livros da escritora norte-americana Diana Gabadon. A série, disponível na Netflix, tem muitos fãs que se encantam pela riqueza de detalhes e pelos atores que dão vida aos personagens tão intensos. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre atores e atrizes que fazem parte do elenco principal de Outlander. Frank Randall, Jonathan Blackjack Randall Hannan Tobias Simpson-Menses é um ator britânico premiado que interpreta Frank Randall e seu antepassado Blackjack Randall. Ele é conhecido pelos papéis de Marco Gruto, O Jovem na Série Roma, Edmure Tully em Game of Thrones e como Príncipe Philip em The Crown. Tobias Menzies nasceu em 7 de março de 1974 em Londres, no Reino Unido, e tem 46 anos. Desde seu último relacionamento público com Chrissy e Thomas, ele não fala muito de sua vida pessoal e parece estar solteiro no momento. Dougal McKenzie Graham James McTavish é um ator e dublador escocês de cinema e televisão que vive Dougal, o líder de batalha do clã McKenzie. Graham Graham é um ator muito experiente e com participações em séries como Lost, 24 Horas e Lucifer, e em filmes como Rambo 4, O Hobbit, Creed e Aquaman. Ele nasceu em 4 de janeiro de 1961 no Reino Unido e tem 60 anos. Ele é casado com Glenn McTavish e tem um filho. Claire Fraser Katrina Balf é a atriz que interpreta Claire, a personagem principal na trama, uma enfermeira casada da Segunda Guerra Mundial que visita a Escócia e se vê transportada de 1945 a 1743. Katrina teve uma carreira de destaque como modelo em campanhas publicitárias e em desfiles de marcas como Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, Salvatore Ferragamo e muitos outros nos 10 anos em que se dedicou a essa carreira. Depois disso, ela passou a investir em sua carreira como atriz e teve papéis principais em séries como The Beauty Inside, no filme Super 8, Now You See Me e Escape Plan. Ela ganhou dois People Choice Awards, dois Saturn Awards e um Irish Film and Television Awards, além de nomeações para Globo de Ouro por seu papel como Claire Fraser em Outlander. Ela nasceu em Dublin, na Irlanda, em 4 de outubro de 1979 e tem 41 anos. Katrina é casada com o produtor musical Anthony McHugh desde 2019. Brianna Fraser Sophie Alexandra Skelton é uma atriz inglesa mais conhecida pelo seu papel na série Ram e que em Outlander vive a segunda filha de Jamie e Claire. Ela nasceu no Reino Unido em 7 de março de 1994 e tem 26 anos. Atualmente, vive um romance com Jeff Gunn. Roger Mackenzie Wakefield Richard Hankin, nascido com Richard Harris, é um ator escocês de cinema, televisão e teatro. Ele é mais conhecido pelo show de esquete escocês Burnstown. Em Outlander, interpreta o marido de Brian. Ele nasceu em 4 de janeiro de 1983 no Reino Unido e tem 38 anos. Ele é bastante discreto em suas redes sociais e parece não estar vivendo nenhum relacionamento no momento. Jamie Fraser Sam Hewin dá vida ao personagem Jamie Fraser, o soldado escocês que vive uma intensa história ao lado de Claire na série. Sam nasceu em New Galloway, na Escócia, em 30 de abril de 1980 e tem 40 anos. Ele sempre quis ser ator. Formou-se na Real Academia Escocesa de Música e Drama. Estreou na televisão em Islands at War e passou a ter grande sucesso mundial com seu papel em Outlander. Sam diz estar muito dedicado à carreira e por isso está solteiro e não vive nenhum relacionamento no momento. Murtaugh Fitzgibbons Duncan Lacroix é o ator britânico que vive Murtaugh Fitzgibbons, o padrinho e braço direito de Jamie Fraser, nosso herói da série Outlander. Duncan viveu papéis em Legítimo Rei, Game of Thrones e Vikings. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1971 no Reino Unido e tem 49 anos. Ele vive um relacionamento com Michelle Emma Rose. John Gray David Barry é um ator australiano nascido no Canadá. Ele vive o Lord John Gray, soldado e diplomata inglês na série. David é também conhecido por seu papel como James Blyne na série de televisão A Place to Call Home. Ele nasceu em Toronto em 18 de janeiro de 1984 e tem 37 anos. Ele é casado com Christina Tessic e tem um filho, Gaylings Duncan. Lott Verbeek vive a personagem Gaylings Duncan, a esposa do procurador Arthur Duncan. Ela é conhecida também por seus papéis em A Culpa é das Estrelas, Agente Carter e Lista Negra. Lott nasceu na Holanda em 24 de junho de 1982 e tem 38 anos. Ela não está vivendo nenhum romance no momento. Colin Mackenzie Gary Lewis vive Colin Mackenzie, o tio materno de Jamie Fraser e irmão de Dogan. Gary Stevenson, mais conhecido como Gary Lewis, é um ator escocês. Ele teve papéis em filmes como Billy Elliot, Gangues de Nova York e séries como Super Volcano. Ele nasceu em 30 de novembro de 1957 no Reino Unido e tem 63 anos. Ele tem um filho e não tem nenhum relacionamento divulgado no momento. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais novidades.